Bom dia, tudo bem com vocês? Deixa eu fixar os meus contatos aqui, tá? Bom dia, pessoal! Bom dia! Deixa eu ver quem tá entrando... Bom dia, Odete! Oi, Irã! Bom dia! Já tô vendo alguns nomes... Maria Eliane, bom dia! Cristina Almeida, Maria Aparecida... Sorocaba, bom dia! Bom dia, Meire Barbosa! Oi, Sueli! Bom dia! Ah, hoje você tá em Jundiaí? Tudo bem? Bom dia, Odete! Selina Bonfim, Ivonete, bom dia! Vamos desejar, né? Que hoje seja um belo dia! Que tudo ocorra bem, que tudo seja na paz! É o que nós precisamos, né, gente? Ivonete Silva... Maria Porto... E aí, Meire, você tá bem? E aí, Meire, você tá bem? Obrigada, Odete! Ana Pedrosa, bom dia! Ana Pedrosa, bom dia! Vai falando aí, quem é a primeira vez que tá entrando... Maria Cristina, Márcia, Rosalina, Ana Hilda... Bom dia, Ana Hilda! Vamos indo, Meire? Vamos indo! Sempre em frente! Nilda, bom dia! Carla Rocha... A Carla Rocha tá sempre aqui, né? Na minha live! Obrigada, bom dia! Márcia... Já compartilhou... Que beleza! Andréia Fernandes... Isso aí, pessoal! Vamos pra mais uma live, né? Afinal do ano tá aí, né, gente? Natal tá aí... Deixa eu até... Eu acho que é semana que vem, né? Dia 23... Vamos fazer a última live de Natal... Tá bom? Vanessa... Oi, Solange! Pedroso, bom dia! Amarilda, bom dia! Obrigada! Ana Pedrosa... Elisete, bom dia! Então, semana que vem é a última live desse ano de pandemia... O que vocês sugerem, hein? Vai escrevendo aí, que eu acho que vale a pena a gente saber... Né, Odete? A Odete vai anotando aí pra mim... Oi, Vilma! Oi, Vilma! Bom dia! Helena Nunes, bom dia! Eu quero sugestão de vocês... Pra semana que vem, na nossa última live de ano 2020... O que vocês sugerem? Fala aí pra mim, tá? A gente vai analisar com o maior carinho... Né, Odete? Aqui em Bragança, hoje o tempo tá lindo... Maravilhoso... Elida Oliveira, bom dia! E Vilma, hein, Santos? Como é que tá? Como é que tá a pandemia? Eu sei que tá bem feio pra todo lugar, né, gente? É muito preocupante isso... Mas... A gente tem que se proteger e cuidar... Assistindo a live e fazendo artesanato, que é a melhor coisa... Vamos preparar os presentes pra... Final do ano, né? Deixa eu ver aqui... Marinete, bom dia! Bom dia... De Cuiabá, Mato Grosso... Isso aí, Odete, vamos... Pessoal pedir pra compartilhar... Maria Eliane... Edi Rodrigues, bom dia! Bera Ferreira... Lu... Beruinho... Bom dia... Oi, Tereza... Tereza aqui de Bragança... Bom dia... Lusitânia... Eleno... Bom dia... Saudade mesmo... Ana Pedrosa escreve... Eu sugiro fazer o pote dos desejos... 2021... Hum... Interessante, hein? Cláudia Verônica... A pandemia está feia, mas o dia está lindo de sol e cigarras cantando... Legal, Vilma... Olga Barreto... Olga Barreto... Bom dia... Cristina Trindade... Sugiro fazer uma caixa luxuosa para padrinho e madrinha... É uma boa coisa... Bem pensado... Mesmo sem os casamentos... Hum... Que agora não pode fazer nada, né gente? L da Oliveira... Aqui nos sustamos com bandeira preta... Que coisa, né? Oi, Anaice... Bom dia... Anaice... Essa semana eu vou pegar firme na massa, viu? Claudete... Ana Maria... Bete Miguel... Isso aí... Bom dia... Para todo mundo, né? Ai, ai, não... O Rio também está feio, né Ana Pedrosa? Os governantes não querem nem saber... Então, o negócio é a gente... Se prevenir, né? A... Das sugestões que vocês estão escrevendo... E eu e o Dete vão analisar, tá? E com certeza nós vamos fazer... Uma live... A última... Dessa pandemia... Comecei a fazer live por causa... Da pandemia... E... Vai ser a última... Desse ano... Mas se Deus quiser... Ano que vem nós vamos continuar... Com... Toda a energia... Coisas boas para passar para vocês... Tá bom, gente? Maria Helena... Bom dia... Carmen... Bom dia... Oi, Emiko... Oi, amada... Bom dia... Do Japão... Estava com saudade também... Você anda sumida? Ainda não está na hora de dormir... Dá para aguentar um pouquinho aí, Emiko... Raquel Souza... Bom dia... Obrigada, Raquel... Então vamos lá, né, gente? Eu estou vendo a sugestão de vocês... Tá bom? Oi, Sônia... Gostou da cor do meu cabelo? Eu acho que fui para a praia... Eu acho que tomei sol e clareou... A cor é a mesma... Márcia... Vaz... Batista... Bom dia... Isso, Emiko... Fica mais um pouquinho comigo... Ai, eu vou mostrar uma foto que você vai adorar... Eu acho que já mostrei... Mas é foto do Japão... Acho que eu já mostrei para você... Olha, gente... Essa semana... Eu comecei a olhar as fotos e apareceu uma foto que eu adoro, tá? Pessoal que está entrando agora... Bom dia para todos... E vamos começar a nossa live, né? Então é essa foto aqui, ó, gente... Eu acho que eu mostrei para você, né, Emiko? Tá muito frio no Japão, imagino... Dois graus... Nossa... Vem embora para o Brasil, Emiko... Vem para São Paulo... A gente vai... Se divertir muito fazendo artesanato, Emiko... Venha visitar sua filha... Ó... Então, essa foto aqui... Eu adoro essa foto... Até postei essa semana... É a foto... Meu pai, minha mãe... E eu... Quando tinha 5 anos... Né? É... Eu não lembro o que que minha mãe falou... Que acho que era alguma comemoração... Porque no Japão... Pelo menos naquela época... Não sei agora, né, Emiko? Vai falando para mim... É... A gente se vestia, né... De... De kimono... Então... Tá eu e minha mãe... Com o kimono... Olha que lindo... Eu tenho o maior... Carinho com essa foto... Que é uma lembrança... Muito forte, né? Uma lembrança... Olha meu pai, que lindo... É... Então... Eu acho assim... É... É... Todo mundo tem uma foto... Não tem, gente? Uma foto marcante... Uma foto... Que você gosta... E como... Por que não fazer um trabalho com a foto, né? Em vez de deixar só no computador... Vamos fazer... Artesanato com foto... Porque... Ela... Como essa foto... Eu acho assim... Uma foto muito... Muito marcante... Uma lembrança e tanto, né? Eu com 5 anos lá no Japão... Então... Eu vou fazer um quadro... Para mim guardar... É... Colocar na minha parede... Para mim sempre lembrar... Dessa... Recordação, né? Dessa época... Que eu vivi com meus pais no Japão... Então... Para quem não sabe... Eu venho com... 5 anos... Então... Provavelmente... Essa foto deve ser... Essa idade de 5 anos, tá? E depois... Vim para o Brasil... Nós três... E depois... Nasceram as minhas duas irmãs aqui no Brasil... Né? Então... É só eu... Que vim do Japão... Tá bom, gente? Então... É... As coisas de 5 anos... Às vezes a gente... O pessoal pergunta, né? Você lembra? Eu acho que eu não lembro tanta coisa... Mas eu acho que eu lembro por causa das fotos... É por isso que eu acho que é importante... Vocês revelarem fotos dos filhos... Dos netos... Porque isso é uma lembrança... Né? A foto faz lembrar... Não deixa a gente esquecer... Há épocas boas... Há épocas... Que a gente viveu... Né? É a nossa história... Então... Vamos... Revelar a foto que eu acho que é muito importante... É... Elida Oliveira... Amo foto preto e branco... É lindo, né? E com foto preto e branco... Gente... Dá pra fazer muita coisa legal... Tá? Mas as fotos... Coloridas também... Deixa eu ver aqui... Sumiu aqui... É... As fotos... Hum... Tô lendo aqui... Eu fico tão curiosa pra ler os comentários... Então... As fotos coloridas também... É... Eu tenho muito papel de scrap... Que combina muito com... Fotos de todas as cores... Tá? Mas essas cores... Assim... Vintage... Né? Fica muito legal... Com... Alguns... Algumas... Papel de scrap que eu tenho... Tá? Oi Olga... Obrigada... O máximo... Né? Essa própria... Ela... Família... Com certeza... Muito marcante... Em sua vida... Com certeza... Faz muitos anos... Então, gente... É... Então, gente... Vamos fazer... Artesanato... Vamos fazer um quadro... Pra você... Colocar na sua parede... É... Pra você presentear... Né? Ah... E falar em presentear... Tem um quadro aqui... Atrás de mim... É... Depois... Na final da live... Eu pego... Tá? Pra ficar bem... De pertinho aqui... É... Uma foto que... A minha amiga Angélica... Vai dar de presente... Pra tia dela... De 50 anos... Bodas de ouro... Então... É... Como a foto marca... Né? Essas datas importantes... Então... Gente... Vamos fazer... Presente... Com foto... E hoje... A foto é tão fácil... De você... Fazer uma surpresa... Ah... Abre o Face... Tá? Ou peça pra um parente... Sempre tem... Uma facilidade... Pra gente adquirir foto... Hoje... Né? E é só mandar imprimir... Tá bom? Então... Vamos lá, gente... Vamos lá... Vamos começar... O papo tá bom... É... Isso aí... Raquel Souza... Kelly... Pessoal que tá entrando aí... Bom... Eu vou pegar... É... Uma das coisas... Que me chamou atenção... Essa semana... Que eu recebi... Duas flores... Lindas... Vou abaixar a câmera... Tá bom? Quem chegou agora... Bom dia... Pra todas... Silvana... Bom dia... Vamos começar... A nossa live... Né? Então... Ó... Uma das coisas... Que me chamou atenção... E... Falei... Nossa... Que coisa linda... Essas flores... Flores artesanais... Tá? Ela chegou... Pra mim vender... Pra vocês... Tá? Olha que lindo... Olha que delicadeza... De flores... Quando eu vejo... Um produto... Como esse... A minha mente... Viaja... Tá? Olha essa... Essa aqui... Eu já abri... Que eu acabei usando... Mas ela vem... Eu não lembro... Quantas flores... Deixa eu ver... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Acho que vem... Oito flores... Dessa daqui... Tá? Olha que rosa... Ela tem um... Brilho... Na pétala... Muito linda... Então... Eu pensei em usar... Essas flores... Pra dar ideia... Pra vocês... Como utilizar... Tá bom? Ó... Eu usei... Eu vou usar... Essa... Esse papel de scrap... Olha... Eu pego... A foto... Pego... O papel de scrap... E olha... Como combina... Não é? Então... Quem... Tiver interessado... Nessas flores... É só... Mandar um... WhatsApp... Pra mim... Tá bom? São coisas... Que... Que vale a pena... Né? Nenhuma... As flores... Como essa... Olha... Como combina... Com isso aqui... Tá? Então... Vamos ver... O que que vai sair daqui... Que... Aqui é tudo... Feito na hora... Tá? Vou improvisar tudo na hora... Então... Quando a gente pega uma foto como essa... Você já imagina alguma coisa mais vintage... Uma coisa só... De poucas cores... Né? Então... Eu achei que... Esse papel... Eu amo rosa... Amo flores... Então... Vou fazer com ela... Tá bom? É... Usar a nossa guilhotina... Pra facilitar... Mas quem não tem a guilhotina... A gente pode cortar o papel com... Estilete, régua... Tá? E base de corte... Ó... Então... Eu tirei aqui... Vou ter que tirar mais um pedacinho... Aqui... Pra me encaixar no meu quadro... Então... Vou tirar mais um... Meio centímetro... Tá bom? Eu vou deixar virado... Pra mim... Tá, gente? Depois... Na hora que... Precisa... Eu... Viro... Pra vocês... Ó... É... É... Bom dia, Regina... Por compartilhar... Bom dia... Aqui, pessoal... Eu já trouxe... Já recortado... Então... Eu recortei... Mais uma folha... Pra gente fazer... Um volume... Né? No nosso projeto aqui... Tá? Então... Eu já recortei aqui... A rosa daqui... Rosa daqui... E... Olha o avesso dela... Que linda! Eu não vou precisar nem de... Papel marrom... Pra fazer o tapetinho da foto... Eu tirei... Ok? Então... Essa... Vai ser a base dela... E aí... Eu peguei mais uma folha... Então... Vai duas folhas... E eu não vou precisar do... Papel marrom... Eu vou aproveitar... O avesso dela... Que ela tem os manuscritos... Em tom de marrom... Tá bom? E aqui... Eu deixei já... Papel recortado... Aqui... Eu não quis adiantar nada... Quis tudo fazer aqui com vocês... Oi Andréia... Araújo de Oliveira... Bom dia... Como é que tá a praia? Eu sei que ela mora na praia... Que delícia, hein? Privilégio de morar na praia... Não é? Ó... É... É... Minha régua... Então... A minha foto aqui... A largura tá dando 10 centímetros... E aqui... 14,5... Tá? 10 centímetros... Então... Se ela tem 10 centímetros... Eu vou aumentar... 2 centímetros... Para ficar... 1 centímetro de cada lado... Para quem não conhece... Esse chama... Tapetinho... Tá gente? Eu vou... Vou usar... É... É... O papel scrap tem dois lados... Dupla face... Então... É... A gente pode aproveitar... Né? Esse lado tinha rosa... Eu tirei... E esse lado... É um marrom... Então... Eu vou fazer o tapetinho aqui... Para quem não sabe... Tapetinho... É uma... Uma base... Que eu vou fazer... Em volta da foto... Tá? Que faz toda a diferença... Depois eu vou mostrar para vocês... Então... Aqui... A largura tem... 10 centímetros... Então... Eu preciso... De... 12 centímetros... Tá? Então... Eu venho aqui... Deixa eu cortar aqui... Eu venho aqui na medida... Aqui tem a marcação de centímetro... Eu trago ela no 12 centímetro... Então... Eu estou fazendo o aproveitamento do papel que eu usei aqui... Para fazer o 3D, tá? Aqui eu falei, né? 14,5... Então... Eu preciso... 14,5... 15,5... 16,5... Então... Eu preciso trazer... O papel aqui até o... 16,5... Tá? E aí eu já tenho... Olha... A régua... Ela tem centímetro aqui, tá? Essa régua... Ela dobra... Para você guardar... Ó... Então... Aí eu... Tirei a medida... Certinha, ó... Deixando um centímetro de cada lado... Tá? Isso a gente chama de tapetinho... Tá bom, pessoal? Olha que legal... É uma base, né? Que a gente faz... Oi... Oi, Andréa... Fala pra mim, Andréa... Que... Que... Praia que você mora? Que cidade que é? Espera passar essa pandemia... Que eu vou... Eu e a Odete vão passear... Perto aí da sua cidade... Quem sabe a gente consegue encontrar, né? Bom... Então... Deixa eu virar aqui... Só um pouquinho pra você... Olha que diferença... Você colocar foto... Assim... Tá? E colocar foto com... Uma moldura, né? Olha como valoriza... A foto, tá? E é simples, né? É só... Escolher uma... Um papel que combine com esse... Fundo... Tá bom? E aqui... Vou fazer o seguinte... Vou pegar um furador de cantoneira... Eita... Peraí que eu vou fazer um barulho... Acho que enterrou... Errou... Ah... Só falta... Não sei se tava... Tava com algum papel aqui dentro... É bom acontecer isso, né? Com vocês... Pra vocês... Pra vocês saberem que a gente tem que tomar cuidado... Pra não... Se tem um papel aqui embaixo... Acúmulo de papel acaba enterrando... Olha só... Olha só... Nossa... Me pergou a minha foto aqui... Ah... Eu já sei... O que aconteceu... É bom acontecer isso... Pra vocês saberem que não pode... A gente não pode pôr... Esqueci, gente... Essa foto... Eu... Mandei imprimir... No Xerica Laser... Então, ela tá mais fina... O papel, tá? Por isso que ela... Deu uma empurrada aqui... São... Coisas que acontecem, né? Vamos ver... O que que eu posso fazer... Olha só... Ninguém esperava por essa, né? Mas eu não vou me abater com isso... Deixa eu ver o que que eu vou fazer... Então, não vou usar esse furador... Porque teria que ser foto mesmo, tá? Então... Papel muito fino... Não dá certo... Pra usar com... O furador de... Furador... Tá bom, gente? Ó... Eu... Eu até tenho uma foto... Igual... Mesmo tamanho... Mas eu... Não vou perder essa foto, não... Tá? Deixa eu virar esse... Olha que legal, gente! Eu acho super legal... Quando acontece essas coisas... E é ao vivo, né? Oi... Alex... Bom dia... É... Vocês já imaginaram... Acontecer isso... Fazendo um programa em TV... Eu tenho que me virar, né? Então, gente... É... Mas não é, Alex... É porque eu usei... Papel fino... Por isso que... Emperrou, entendeu? Porque esses furadores, gente... Ela não é faca... Ela é uma prensa que corta... Então, se o papel é mole... Ela... Mastiga... Tá? Mas... Eu aproveitando essa energia de vocês... Eu tenho certeza que vou conseguir me virar aqui... Bom... Então, aqui... É... Por ser papel fino... Deixa eu ver... Se eu tenho um negócio aqui... Uhum... Mas acho que vai dar... Eu vou colar aqui, então... Vou aproveitar esse... Essa foto, gente... Não vou perder essa foto... Aqui, ó... Cola branca... É isso aí, Darcy... Capitou minha mensagem, né? Vou... Vou inventar alguma coisa aqui... Nesse rasgo... Por isso que eu falo, né? Artesanato é isso, né, gente? A gente tem que se... A gente tem que relaxar... Ó... Isso, Meire... Boa sugestão, Meire... Eu já tava pensando nisso... Nós não vamos mexer com flores? Vamos fazer um arranjo de flores aqui... Ó... Então... Passei... É... A gente aproveita que é tudo vintage... Tudo coisa antiga... Né? A foto... Vai ficar meio amassadinha... Não tem importância... Tudo faz parte desse momento que eu tô com vocês... Não é mesmo? A gente tem que ter uma história pra contar, né? Então... A gente vai ter uma história pra contar... Ó... Ok... Bom... Minha mudra vai ser quadrada... Então eu posso abaixar ela até aqui... Mas eu não vou colar ainda... É... Então... Vamos lá... Eu vou usar... Esse, então... Esse papel que eu recortei daqui... Tá? Eu vou trazer ela aqui... Mas eu vou colar depois... Vou usar... Vou usar... Esse estêncio... Trazer o estêncio aqui bem até onde... Chega essa rosa... Tá? Coloquei na mesma direção... Tinta acrílica... Aqui é marrom escuro... Pincel petual... É... Aqui... No papel... Não é legal por... Fita crepe... Mas... Só por uma precaução... Eu vou... Ó... Quando eu quero que a fita crepe... Perca a força dela... Eu colo na roupa aqui... Pra tirar um pouquinho... Aí... Tirar um pouquinho eu colo... Aí eu vou... Colocar aqui, ó... Sem apertar muito... Tá? Só pra ela... Não sair do lugar... Tá bom? Então... Pego tinta acrílica... Pode ser PVA... Tá bom? Pincel petual... Eu vou fazer aqui... A metade aqui, ó... Tá? Só... Esse lado aqui... Porque não cabe esse extenso... Ela é... Bem comprida, né? Não vai caber todinha aqui... Sempre com pouca tinta, tá, pessoal? É... Eliud... Ela hoje... Bom dia... Bom dia... Aqui... Ó... Então... Usei metade... Tá vendo? Como ela não cabe, ó... O extenso... Ela sai pra fora... Daí eu fiz a metade... E eu vou vir com essa outra metade aqui... Pra caber... Esse desenho lindo... Então... Deixa eu ver aqui... E aí ela vai pegar um pouquinho da... A frase... Quero pôr uma frase aqui... Tá, gente? Deixa eu ver aqui... Acho que dá pra puxar um pouquinho mais pra cá... Então... Você pode fazer esse espaço... Que eu vou pôr uma frase... Tamanho que você quer... É só... Adaptar aqui... Deixa eu ver aqui... Tá ótimo... Até legal, né? Vocês aprenderem isso... Que vocês podem fazer... Uma moldura... O tamanho que você... Desejar... Que você precise... Tá? Então... Vem aqui... Ó... Vou continuar... Esse lado agora... Então... Eu fiz uma... Uma faixa... Né? Com... Esse desenho lindo aqui... No tamanho que eu quero aqui... Tá? A foto vai vir aqui... Vai ficar super legal... A gente vai calculando o espaço... Que tem... Aproveitando que eu já tô com o extenso... Eu vou... Deixa eu ver... Sempre a gente calculando... Tá gente? O espaço que tem... Eu vou fazer um... Eu vou aproveitar aqui... Porque eu já tô com o extenso... Vou pegar esse extenso de folhagem... E vou... Fazer aqui... É... Pra essa folhagem... Eu vou usar... O tom de marrom mais... Marrom marrom... Esse que eu usei é marrom escuro... Esse daqui é marrom mesmo... Tá? Tá? Ó... Tá um pouquinho... Então um pouquinho mais clarinho... Eu vou... Tiro bem o excesso... Tá gente? Ó... Bem suave... Ó... Vou fazer algumas folhagens... Umas folhagens pequenas... Bem delicadinhas... Vai ficar bacana, né? É... Quando a gente vai fazer isso... Pode fazer umas... Não colocar tanta tinta... Ó... Eu só carreguei a tinta uma vez só... E vem... Tá? Olha como incrementa, né? Aqui também eu vou colocar... Um pouquinho de folhagem... Caindo... Oi... Amarilis... Chegou agora... Darcy... Bom dia... Aqui o espaço é pequeno... Então vou pôr... Umas folhagens menores... Fica muito legal a gente pintar... No papel... Viu gente? E com a tinta acrílica... Né? Pegando umas... Esse extenso de folha, gente... É muito legal... Tem vários modelos de folhas... Vários tamanhos... Pra gente aproveitar bem, né? É... Deixa eu ver aqui... Vou variar bastante aqui... As folhinhas... Depois eu mostro mais de perto pra vocês, tá? Como tá ficando lindo isso... Aí deixa eu ver a folha que vai vir aqui... Aqui... Acho que tá bom... Acho que vou fazer algumas folhagens aqui também... Vou imaginar que eu vou colar isso... Aqui... Então já vou fazer mais... Aqui... 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 Pronto Vou mostrar pra vocês, tá? Acabei pintando aqui um pedacinho Vou já tirar Antes que Que seque Olha que legal Mostrar bem de perto Então acrescentei umas folhagens Ficou Bem bacana E eu gostei Aqui Eu vou usar esse carimbo Carimbo baimamico Quem não conhece Carimbo de silicone É muito prático Tá? Pra gente usar Ah, depois eu vou ver Todos esses comentários Vocês, viu? Muito obrigada Só tem que agradecer A gente usa Esse carimbo de silicone Essa semana mesmo Uma pessoa perguntou Se eu tenho Se eu tenho essa base acrílica Essa base acrílica Já faz um bom tempo Que tá em falta No mercado, tá? Esses produtos importados É tudo meio Tá muito complicado, né? Na nossa vida Mas eu sugeri Mas eu sugeri pra Pra pessoa Manda o vidraceiro cortar Um pedaço de vidro Aqui É 10 por 15 É 10 por 15 Tamanho da foto Tradicional 10 por 15 Nesse tamanho Todos os meus carimbos Ela vai encaixar aqui, tá? E Aqui tem Aqui tem um centímetro Tá? Mas pode ser menos Né? Que o vidro é mais pesado E aí pede pra dar Uma boa lixadinha Então Essa Carimbo de silicone Ela é fixa aqui Na base acrílica Ou no vidro E você tira Lava Você usa Quantas vezes você quiser, tá? Então ela vem assim, né? A Olga Como a gente aprende Várias técnicas Em um só projeto Obrigada, amigo Pela sua dedicação Olga A gente faz O que a gente gosta Então eu acho que isso vai Fluindo Com a energia de vocês Com o que vocês comentam Com o que Eu recebo de mensagem, tá? Então tudo isso é uma troca Tá bom, gente? Ó Então Carimbo de silicone Ela vem assim Né? Ela vem toda protegida Aí você destaca Então Aqui tem palavras Amor Carinho Emoção Amigos Momentos É tudo frase Que combina muito Com a nossa vida E muito Com o nosso artesanato, né? Aí você destaca Daqui Ela é bem Ela vem Bem colada mesmo, tá? Mas vem devagarinho Ó Que você consegue Destacar Tá? Então ela é assim Ela é uma Carimbo de silicone Tá bom? E O que eu acho legal Quando foi lançado Já faz um tempo Que tá no mercado Ainda eu tenho Ainda eu tenho No meu estoque E ela é transparente E ela é transparente Pra mim Carimbar aqui Exatamente No centro Dessa moldura Que eu fiz Eu consigo visualizar Tá? Isso que é legal Então Vamos pegar aqui Eu uso Tem Vários jeitos De usar o carimbo Cada artesão Faz de um jeito Eu vou Eu uso Eu gosto de usar Acho que vou até misturar Essa cor aqui Eu vou usar O rolinho, tá? Tira o excesso Sempre com pouca tinta Tá bom? E aqui É, eu acho que não vai destacar muito Deixa eu pôr mais um pouquinho Da tinta marrom Escuro Pegou a tinta Tira bem O excesso, tá? Pra não ficar Com excesso De tinta E sem apertar o rolinho Eu vou Vai E vem E aqui Tanto é que a gente Não suja a base Se você aperta Você acaba sujando a base Também Bem de leve Pra sujar Só a parte de cima, né? Então, ó Com esse Carimbo de silicone Eu consigo visualizar Aonde eu vou carimbar Então, por isso que facilita Bastante O trabalho da gente Tá? Ó Ó Fica perfeito Tá bom? É pra você sair de ponta cabeça Né? De contrário, né? Não é pra ver Invertido Mas então aqui eu escrevi Família Eu acho que tem tudo a ver Com essa foto, né? Ó Usei Tiro Já coloco dentro da água O importante O importante é a gente Não deixar secar A tinta que fica aqui Tá bom? Aí Depois que acabar a live Vou Limpar Tranquilo Rolinho também Então sempre é importante A gente usar Tinta base Água Pra facilitar A limpeza Tá? Ó Nem sujou aqui E você tem sempre O O O seu carimbo em ordem Tá bom? Vamos colar aqui agora Maria 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 Senhorinha Bom dia Quem tá entrando agora Compartilha a live Que você vai Poder assistir Desde o comecinho Tá bom? Não coloca muita cola Tá bom, gente? Mas Dá uma caprichadinha Nos Cantinhos E vamos colar A foto Aqui Eu vou recortar A flor Eu vou separar Só A flor Que tá inteira Tá, gente? Pra mim fazer Um relevo Nela Aqui Embaixo Eu vou ter que tirar Um pedaço Porque ela vai Num quadro Que vai ser Encaixada Então Se tiver Grosso Ela não vai Encaixar Tá? Então Já vou tirar Um pedaço Aqui Essa flor Também Acho que é Legal Fazer Ela em relevo Aí O relevo Vai do Do gosto De cada um Tá bom, gente? Eu vou dar Uma encaixada Nela Aqui Bom Então Fita Banana É Importante A gente Usar Uma base Aqui Pra não Cortar A mesa Eu tirei Só Recortei Só A flor E vou Colar Em cima Da mesma Flor Tá? É Aqui Do lado Também Vai vir Uma Uma rebaixada Então Vou ter Que Tirar Um pouquinho Ela vai Ficar Dentro Da moldura Se Caso For Fazer Na Como é que Fala? Na Na caixa Que é Isso daqui Que eu tô Fazendo Eu vou Por Num Quadro Mas Vocês Podem Fazer Numa Caixa Tá Bom Aí Não Precisa Fazer O que Eu tô Fazendo Aqui Tirar Esse Pedaço Essa folha Que eu tirei Eu vou Colar Também Depois Eu vou mostrar De perto Pra vocês Verem Como é que Ela tá Ficando Tá Eu faço Esses Levantamentos De relevo Fica Muito Bacana O trabalho Tá bom Ah não Isso daqui Pra cá Essa Folha Aqui Que eu vou Encaixar Ela Aqui Pra quem Não conhece Isso aqui É fita Banana Ela É uma Espuminha De Dupla Face Pra você Fazer O relevo Olha Olha Que eu fiz Eu fiz O relevo Aqui Tá Levantando As flores Ela fica mais Vistosa Né E aqui Aqui Eu vou colar Essa flor Aqui Que eu tirei Né Do outro Papel Mesmo Que pegue Nessa parte Que não tem Importância Tá gente É como se Tivesse Sobrepondo É Aqui Eu posso Chegar Teiro Então Aqui Eu vou Colar Não vou Usar Fita Banana Tá Vou Colar Então A gente Pegando Duas Folhas A gente Consegue Fazer Uns Relevo Um Levantamento Né E aí Estão gostando Pessoal Márcia Bom dia Marilena Bom dia Estão entrando Gente Né Legal Bom Agora Eu acho Eu peguei Esse daqui Uns fios Fio Enserado Esse Esse daqui Já não é nem Enserado É o fio Comum Vou pegar Aqui Peguei Quatro Dedos Vou dar Cinco Seis Voltinho Vou Juntar Aqui No Meio Dá um Dá uma Enroladinha E vou Fazer Isso Rumi Bom dia Bom dia Márcia Vete Bom dia Então fiz Umas cinco Cinco voltinha E Dei uma Enroladinha Aqui no Meio Tá Isso aqui Tudo vai ser Colado Não tem importância Aí eu vou Pegar Cola E vou colar Essas flores Aí a gente vai Tampar Esse Erro de Percurso Que aconteceu Hoje Esqueci De tirar Eu vou tirar Essa fita Banana Que tem Aqui Senão Ela fica Com Altura Tá Bom Fica Melhor Pode Caprichar Na Cola Porque Para Ela não Ficar Caindo Né Oi Vera Burgin Bom Dia Patrícia Pereira Bom Dia Eu vou colar Aqui Também Tá Bom A Patrícia Pereira Tá Perguntando Como Você faz Para limpar O seu Extensio Ó Eu Agora Não posso Sair Daqui Limpar Né Então Depois Eu coloco Na água Com Sabão Em pó Gente Como Limpa Bem Viu É Principalmente A Tinta Acrínica Tá Bom Deixo De molinho Na água Que Ela sai Fácil Tá Deixa Eu Ver Aqui Eu Vou Acrescentar Aqui Algumas Pérolas Essa Perolinhas Tudo Tudo Que É Pontinha Do Arabesco Aqui Eu Vou Colocar Pérolas Fica Lindo Adoro Enfeitar Gente Tereza Cristina Bom Dia Você Também Limpa Assim Carmo Melhor Forma Limpar O Extêncil É Assim Mesmo Coloca No Sabon Em pó Gente Eu Acho Que Cada Tinta Deve Ter Um Produto Melhor Mas Pelo Menos A Tinta Tecida É Mais Chatinho De Tirar Mas Isso É Questão Também De Você Logo Que Usar Já Colocar Na Água Tá Bom Gente Eu Aqui Não Posso Sair Agora Para Me Colocar Na Água Mas A Tinta Acrílica Solta Facinho Com Sabon Em pó Tá Bom Eu Acho Que Já Enfeitei Bastante Veja O que Vocês Acham Né Aí Pessoal Então Escrever Família Você Pode Fazer Também Pegar Uma Foto De Amigos Escrever A frase Amigos Ou Uma Foto Geralmente A gente Sente Muita Emoção Né Momentos Então São frases Muito bacanas Que vai servir Muito Para Nossa Vida Para Nossas Fotas Tá Bom Gente Esse é o carimbo De silicone De Baima Amigo Oi Olga Obrigada E Aqui Gente Eu Trouxe Assim Tem Pessoas Que Gostam De Quadro Mas Tem Pessoas Que Amam Caixa Né Gente Olha Eu Vou Pôr Em cima Da Caixa Só Para Verem Como Fica Lindo Ó Em cima De uma Caixa Você Cola Esse Projeto Fica Maravilhoso Tá Na Tampa Tá Bom É Se Quiser Deixar Depende Do tamanho Da caixa Aqui Se quiser Deixar Aparecer Mais A borda Da Caixa Também Fica Legal Tá Ou Pegar Ela Inteira Né A Borda Aqui Todinha Pode Pôr Pélula Na Coisa Que Dá Para Você Fazer Com Esse Mesmo Projeto Que Eu Estou Ensinando Aqui Tá Bom Oi Luisa Aqui Vou Colocar Nessa Moldura Aqui Ó Essa Moldura Ela Tem Uma Tampa Até Prendo Com Fita Crepe Para Não Ficar Saindo Aí Vou Encaixar Acho Que Deve Estar Seco Já Né Já Fiz Vários Projetos Com Essas Molduras Tô Indo Com Cuidado Que É A Flor Tá Ainda Tá Molhada Olha Ela Tem Uma Canaletinha Que Entra Certinho Aqui O Papel De Scrap 30 E Meio Pris Pris Tem Tá E Aí Eu Tampo Ela Com A Tampinha E Aqui É Depois Que Coloca No Quadro A Gente Sente Alguns Vazios E A Gente Pode Incrementar Tá Gente Isso Vai Do Gosto De Cada Um Né É Aqui Eu tô Vendo Um Espaço Meio Vazio Acho Que Eu Vou Tirar Acho Que Vou Jogar Mais Uma Folha De Estêncil Tá Então A Gente Vai Criando Tá Bom Mas Olha Como Ficou Legal A Pintura De Folha De Estêncil No Papel Né Das Folhas Esse Estêncil Eu Tenho Tá Bom Gente Tem o Catálogo De Estêncil Quem Quiser Pedir É Só pedir Pelo Meu Whatsapp Que Tá Fixo Aí Na Live Tá 11 9 4 2 8 5 0 1 68 Tá Dando Um Pouquinho De Reflexo Mas Dá Pra Vocês Verem Né Olha Que Legal Então Gente Faça Arte Com Com Foto Que É Super Bem Vindo Né Eu Acho Que Agrada Todo Mundo Tá Bom Gente Depois Eu Vou Acho Que Vou Incrementar Mais Alguma Coisa Aqui Tá Bom Então Esse Projeto Tá Pronto Agora Queria Mostrar Pra Vocês Eu Mostrei No Início Da Live As Duas Flores Né Olha Eu Imagino Essas Flores Feito Com Um Um Quadro Pra Uma Menina Em Tom De Rosa Deve Ficar Lindo Né Então Depende Da Foto Que Você Escolhe Você Pode Fazer Um Projeto Maravilhoso Mas Só Pra Não Ficar Em Branco Eu Vou Eu Trouxe Essa Sugestão Aqui É Uma Placa Bem Vindas Colei As Pélulas Vou Terminar De Sempre Coloco Um Pouquinho De Cola Aqui Ela É Toda Vazada Com Flores Acho que Esse aqui Não Tem que ser Uma pélula Um pouquinho Maior Aqui Colei Passei A cola E Vou Colar As Pélulas Aqui Bem No Miolo Aqui Uma Sugestão Rápida Que Eu Tô Fazendo Pra Vocês Enxergando Né Muito Verde Verde Deixa Verde Deixa Pegar Uma Uma Folha Branca Pra Vocês Poderem Visualizar Melhor Aqui Assim Vocês Vão Visualizar Melhor Aí Ela Vem Uma Duas Três Quatro Cinco Se Sete Flores Variadas Tá Eu Escolhi Essa Flor Ó Fiz Mesmo Aquele Amarradinho Tá Com Fio Encerado E Vou Colar Aqui Atrás Bastante Cola Até Mesmo Aqui Aqui Aí A gente Tem Que Olhando Pra Ver Se Não Fica Muito Cheio Né E E Aí Vou Colando A Lete Miguel Está Perguntando Se Tem Essa Peça Bem Vinda Pra Vender Tenho Sim É Só Pedindo Pelo Meu Whatsapp Tá Que Eu Passo Preço Como É Que Você Deve Fazer Tá Bom Manda Uma Live É Manda Uma Mensagem No Whatsapp Que Eu Respondo Tá Ok Gente Ó Eu Acho Que Já Tá Bom Poderia Até Fazer Aqui Embaixo Mas Acho Que Já Tá Bom Aqui Ela Já É Toda Trabalhada Né Olha Que Lindo Gente A Praca Bem Vindos Opa A cola Tá Molhada Ainda Não Possa Incrina Esperar Ela Secar Mas Mas Dá Dá Pra Vocês Terem Noção Né Viu Que Simples Aqui Eu Pintei De Uma Tinta Verde Mas Pode Ser Creme Também Depende Da Cor Da Sua Porta Né Aqui Fica Bem Numa Porta Tons Clarinho Então Depende Da Cor Da Porta Se Por Porta Escura Não Vai Ficar Legal Essa Cor Então Tem Que Saber Que Cor Que Você Pinta A Praca Dependendo Da Cor Da Porta Tá Eu Acho Que Um Um Creme Eu Acho Que Fica Bem Legal Combina Com Tudo Tá Bom Gente Então Essa É Minha Outra Sugestão Falei Quando Eu Vi Essas Essas Flores Falei Não Preciso Dar Alguma Ideia Pra Pra Vocês Aqui No Branco Melhor E Eu Tenho Também Uma Praca Sem Escrito Bem Vinda De repente A gente Pode Trabalhar Com Ela E E Você Pôr A flor Fazer Uma Decopagem E Aplicar Na Caixa Também Mas Olha Que Legal Tá Bom Gente Deixa eu Pegar Essa Praca Que Eu Tô Falando Pra Vocês Eu Tenho Praca Assim Também Você Pode Fazer Um Arranjo De Flor Alguma Decopagem E Essa Praca Colar Na Caixa Quadrada Fica Legal E Aí Você Pode Olha Que Vista Você Pode Fazer Algum Trabalho Dessa Forma Também Tá Bom Então Gente Essa É a Minha Sugestão De Hoje Lembrando Que O pessoal Que tá Fazendo A compra Comigo Vai participar Do sorteio Pra Semana Que Vem Pra Nossa Última Live Tá E Os carimbos Que eu Tenho Disponível São Esses Gente Ó Essa De Borboleta De Margarida Né Girassol Bola De Rosas Essa Aqui É Uma Cantoneira De Rosa Ainda Não Usei Na Live Vou Usar Qual Dia Fica Linda Essa De Folhas Peça De Rendas Tudo Isso Vocês Podem Pedir O Catálogo Pelo Whatsapp Tá Bom Gente Ó Aqui É De Tijolinho Ah Essa Daqui Acho Que Não Tenho Mais Essa Tem Que Tirar Infelizmente Já Tá Acabando E Aquela De De Palavras Né Que Eu Falei Isso E De Palavras Que Eu Tenho Tá Bom Pessoal Essa Daqui Mas De Palavras É Que Eu Usei Hoje São Frases Né Palavras Que Combina Bastante Com Nosso Artesanato E Aí Tereza Gostou Então Então A sugestão De Hoje Foi Isso Tem Mais Algum Recado Odete Deixa Eu Ver Mostrar O Extenso Que Usei De Perto Tá Tá Meio Tá Sujinha Tá Eu Tô Sozinha Aqui Ó Mas Mas Acho Que Aqui No Papel Branco Consigo Mostrar Tá Essa Aquela Que Fiz A Moldura Pra Minha Frase E E Essa De Folhas É Minhas Minhas Coisas Acho Que Vai Demorar Um Pouquinho Viu Gente Vai Demorar Um Pouco Ah Deixa eu Mostrar O quadro Ainda bem Que eu Virei Aqui Então Eu dou aula Em São Paulo Assim que a gente Poder voltar Se encontrar Poder se abraçar A gente Vai Fazer Nossas Aulas Novamente Né Tá Bom Andréia Isso O WhatsApp Tá fixo Aí Embaixo Vou Aguardar Tá Assim Terminar Live Eu Vou Ler Todas As Mensagens E Responder Pra Vocês Ah Onde Eu dou aula Em São Paulo Em São Paulo Eu Eu Vou ter Um espaço Da Minha Amiga A Luísa Se Deus Quiser Mas Tudo Isso É só Depois Que Acabar Essa Pandemia Tá Bom Gente Oi Let Miguel Obrigada Você Obrigada 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 E você Estarem Aqui Comigo Tá Ó Deixa eu Mostrar Esse quadro Deixa eu Vale a pena Mostrar De pertinho Pra vocês Ó Essa é uma Encomenda Que eu Fiz Uma Amiga Acho que Aqui dá Menos Reflexo De Ela vai Dar pra Tia Dela Eu Acho que Como ela Não é Do ramo Do artesanato Acho que Ela não Vai Ver A Surpresa Né Mas A Angélica Oi Angélica Tô Mostrando Aqui Com a Sua Permissão Ela Vai Dar Pra Tia Dela 50 Anos De Casado Tá Olha Que Legal Então Esse Quadro É o Mesmo Quadro Que Eu Usei No Meu Projeto De Hoje Só Que Essa É Toda Trabalhada Formato De Coração Tem De Coração Redondo E Lisa Que Usei Hoje Tá Olha Que lindo Alci Alcidemis Tenho Papéis Antigos Da Sua Coleção Ai Que Bom Mas São Antigos Que Nunca Cai Da Moda Dá Pra Você Aproveitar Tá Olha Que lindo Gente Então Você Pode Fazer Quadro Como Esse É Quadro De Casamento Né Tem Tudo A ver Né Ou Quadro Pra Dia Dos Namorado De Coração Olha Que Chique Tá E Aí Todas As Ideias Como Decorar A gente Vai Partir Da Foto Tá A gente Olha A foto Vê As cores Da foto Aí Você Escolhe O papel E Assim A nossa Imaginação Vai Viajando Né Já Fiz Muito De Criança Também Fica Lindo Tá Né Então Vovó Netinhos Fica Lindo Com Foto De Netinhos Tá Bom Gente Gostaram Pessoal Ah Eu Adoro Fazer Esse Tipo De Trabalho É É Muito Gostoso Né Como Eu Falei Mexer Com Foto A Gente É A Gente Mexe Com Emoção Mexe Com Momentos Então Vale A Pena Tá Bom Gente Bom Já Deu Uma Hora E Vinte De Live Obrigada E A Gente Vá Vamos Passar Essa Semana Maravilhoso Com Saúde Se Deus Quiser Quarta-feira Estamos Junto Novamente Tá Obrigada Da presença De Todos E Até Semana Que Vem Obrigada Odete Obrigada Alex Até A próxima Live Beijo Gente Tudo De Bom Tá Uma Ótima Semana Pra Vocês Beijinho Tchau Tchau Tchau